Easy, Easy, EasyZip Como abrir arquivos RAR Online Acesse azizip.com Clique em Selecionar o ficheiro RAR para abrir Para abrir a escolha de ficheiros Selecione o seu arquivo Irá começar a extração do ficheiro e irá listar os conteúdos do ficheiro RAR assim que estiver completo Clique no ícone verde Salvar nos arquivos individuais para salvar no seu disco local Clique em Permitir para permitir que o EasyZip acesse seus arquivos enquanto estiver usando o site Agora você terminou Todos os seus arquivos estão abertos Espero que ajude Por favor, curta e se inscreva